Acho que amanhã eu pego o level 53, mas falar uma parada pra você, esse lance do level é uma sacanagem, tá ligado? Porque, cara, até encaixou muito tá level 53, tá ligado? Ainda 53 e 20, 53 e 30, meio que empacou muito, tá ligado? E eu acho que eles vão fazer uma liberação de level, eu acredito, tá ligado? Então, tipo assim, cara, sei lá, tá ligado? Empacou todo mundo agora até entre 50 e 52, que não muda quase nada, na real, tá ligado? Tipo, no 55 vai mudar? Cara, no 55 vai mudar, véi? Pode até mudar, mano, mas vai ter que gastar pra caramba com os bagulho lá, ia doideira, né, mano? Então, mas o level, ele dá alguns benefícios, né? Não muitos, mas dá alguns benefícios e tal, vai ter uma área de guerra lá que precisa ser level 55 mais, todo mundo, pra participar, nananã. Então, level 73? Pô, mas no ritmo que tá aqui, Luiz, se você pensar level 70, 73, do level 50, é 20 levels. Meio que seria 2 levels, 2 levels por mês. Não tá dando 2 levels por mês. Você pega o cara mais ruxado, mais forte, mais brabo que tem, ele não pega 2 levels por mês depois do level 52. Do jeito que tá agora. Por isso que eu falo, alguma coisa de XP vai ter que mudar, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Nira já conhece.